Viola Viola Origem da roça, tem cheiro de chão Viola, semente da glória, começo da história que chama sertão Eu sou a Viola 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 é uma obra divina que não discrimina a raça e a dor Viola é toda magia e uma poesia falando de amor Viola é a alma que canta abrindo a garganta de um cantador Viola é falar de saudade da simplicidade do interior Viola é um livro secreto É o analfabeto ensinando o doutor Eu sou a Viola Eu sou a Viola Eu sou a Viola Eu sou a Viola A língua do fuxiqueiro porta mais do que navalha Tem gente que aparece somente quando atrapalha Com olhar de peixe morto de quem já morreu na praia Burro que é burro entende quando eu bato na cangalha Toma cuida do seu lobo não chega perto do fogo Quem tem o rabo de palha Avião que voa baixo pega mal jeito na asa Quem não quer sair ferido não mexe com uma mangava Invadiram minha área nesta hora eu não estava Impediram minha rua pra queimar a minha casa Lá em frente o meu portão O sujeito azarão pisou descalço na praça Não carrego o amuleto Minha sorte é Deus quem dá Minha luz vem lá do alto O homem nenhum vai cortar Quem roubou o que era meu Não conseguiu carregar Onde eu cheguei andando Correndo não vão chegar Pro sujeito invejoso Meu pagode venenoso É um pega pra tapar Aonde tem gente boa Invejoso está no meio Pensando em fazer bonito E acabar fazendo feio Querendo passar na frente Nem sabe de onde veio No batidão do pagode Que eu tiro seu galeio Esquecendo seu passado Sentado em cima do rabo Pra falar de rabo alheio Meu pagode é venenoso Mas tem o regulamento Considero os amigos Violeiros 100% Tem sujeito topetudo Que pena não ter talento É um amigo É um amigo da onça Que ataca a qualquer momento Depois que matou a fome Cosme no prato que come Como agradecimento Vou arrematar cantando E afirmando o que eu penso Conhecer o seu lugar Conhecer o seu lugar É mostrar que tem bom senso Esse quarto de peão Me representa uma tela A saudade vem com tudo Tô entrando pela janela Vem me mostrar a lembrança E me vejo sobre ela A boiada do destino Passando sobre a cancela Que um velho boiadeiro Meu amigo verdadeiro Que o peso do janeiro Foi quem lhe tirou Foi quem lhe tirou Da cela Sobre o gancho da parede Vejo as tralhas penduradas O pelego sobre o arreio E as esporas prateadas E uma capa gaúcha E uma capa gaúcha Lá num canto encostada Desde o dia que o peão Seguiu sozinho na estrada Morreu minha esperança Mas eu guardo por lembrança Essa tralha por herança Essa tralha por herança De quem lidou com boiada O meu peito de caboclo É igualzinho a um galpão A saudade amontoa Dentro do meu coração Está faltando espaço Me falta respiração Pela janela do tempo Só vejo recordação Vejo a vida mundo afora E o tinido de espora E a boiada indo embora Levando junto um peão Hoje o transporte de gado Quem faz é o caminhoneiro Vai rodando pelo asfalto Para chegar mais ligeiro Não pega estrada de terra Nem poeira o dia inteiro É o avanço do progresso Em nosso chão brasileiro Deixou pra trás a saudade Deu um peão de verdade E o peso da idade Fez mudar o seu roteiro Por isso guarda essa tralha Com capricho e muito zelo São lembranças de meu pai Que também foi boiadeiro Chapéu vermelho de poeira Do querido chão mineiro Deixou uma velha goiaca Com o bolso sem dinheiro Com o bolso sem dinheiro Mas seu nome ainda brilha Como exemplo da família Que hoje segue a mesma trilha Deu um bom pai verdadeiro É do fundo da caixola que vem a inspiração Com violão e viola Com violão e viola Fazemos nossa canção A tristeza não amola Nem sentimos solidão Coração de hora em hora Transbordando de emoção Alegrar é nosso lema Cantar é nosso trabalho Deus é a chave das algemas Que vai abrindo os atalhos Nosso pagode é um tema De paz desde o cabeçalho Cantando com voz serena Um simples vocabulário Nosso Deus de confiança Fez de nós Boas violês Mandou cantar a esperança Pra espantar o desespero Com muita perseverança Seguimos nosso roteiro Nosso pagode Encanta e balança O Brasil inteiro Não precisa ter riqueza Pra ser feliz de verdade A nossa maior nobreza Está na simplicidade Desculpe a nossa franqueza É a pura realidade Mas a moda sertaneja Não nasceu na faculdade É a pura realidade Num grande congresso de assunto importante E representantes de toda nação Doutores com livros Papéis e canetas Salvar o planeta Era grande missão Por esse motivo do solo sagrado Eu fui convidado pra dar opinião Eu não levei livro que mostra ciência Só experiência e mais nada na mão Doutores do mundo em meio ambiente Estavam presentes em cheiro salão Abrindo o assunto de seu presidente O índio presente é o primeiro a falar Usei a tribuna Falei do meu jeito E bati no peito sem medo de errar Senhores presentes que aqui me tolera Nossa atmosfera não pode parar Não jogo tarrafa e eu peço de vara Respeito as araras que existe por lá Não uso mercúrio Não uso mercúrio Não sou garimpeiro Eu sou brasileiro em primeiro lugar O desequilíbrio O desequilíbrio da fauna e da flora Está sendo agora um problema mundial Discutir o assunto não é só o estudo Acima de tudo é preciso moral Acima de tudo é preciso moral O casaco de pele que a dama exibiu Não adquiriu Não adquiriu de forma legal E o couro bonito da onça pintada Que aqui foi tombada de forma brutal E esse sapato que enfeita seus pés Já foi jacaré no grande pantaná A fala do índio comove a plateia E aplaude a ideia sem discussão Doutores famosos de grandes países Respeita as raízes de cada torrão Os mar e os rios e as matas lix São nossas origens sem poluição Os verdes dos campos e a vida selvagem É a grande mensagem de salvação Que Deus ilumine o nosso congresso Que tenha sucesso a grande missão Música Hoje eu sou vazendeiro Vou contar como cheguei Candeeiro de boiada De menino eu comecei Sou filho de um velho escravo Sua morte eu vinguei Segredos do preto velho Por muito tempo guardei Fui crescendo, fiquei moço Serviço nunca enjeitei Trabalhando sol a sol Mas de noite eu estudei O carrasco da fazenda Se achava acima da lei Grilhando terra e cercando De tudo certifiquei O destino é caprichoso E não fui eu que tracei Não é que a filha do homem Seu coração conquistei Estava nascendo amor Eu me sentia um rei A contragosto do velho Com ela eu me casei Hoje comando a fazenda Suas terras eu herdei Suas terras eu herdei Emprego pra muita gente Nas redondezas criei O grilheiro hoje reclama Perdi as rédeas da lei Com as terras Com as terras divididas Com as terras divididas O que é meu eu já nem sei Castigo daquele velho Que muito escravizei Seu filho agora é meu jeito Foi cobra que eu criei Eu nasci no dia sete Sete dias festejou Eu sou a rapa do tacho Sete pardeiras falou Sete vezes minha casa A cegonha visitou Nós somos sete irmãos Todos sete cantador Somos sete brasileiros Somos sete lutador Não sou sete de setembro Mas no sete eu sou parada Eu nasci de sete meses Eu nasci de madrugada Só vou na missa das sete Rezo sete carriadas Rezo sete ave marias Todas sete bem rezadas Sete vezes bateu o sino Contem sete badaladas Eu já queimei sete velas Sete velas em sete esquinas Foi promessa pro Coríntia Ser campeão em Campinas Vou fazer sete pedidos Para o sete da doutrina Para o sete ser feliz Quando outro sete botina O Brasil pinta o sete Futebol contra a Argentina Diz que é sete mulher É sete pra cada homem Fiquei noivo sete vezes Sete vezes por telefone Me falou sete cunhados Não, são bicho, não come Me casaram sete vezes Sete vezes dei sobrenome Arrumei sete mulher Foi sete que passou fome No braço dessa viola Eu vou falar do passado Nasci em casa variada Lá no meio do roçado Já fui caboclo do mato Já andei de pé no chão Fiz lavoura de café Com meu pai e meus irmãos Só quem na roça sofreu Sabe tudo igual a eu Pra falar do meu sertão O cantar dos passarinhos Enfeita a natureza A chuva cai sobre a mata Eles cantam sem tristeza Nosso sertão é tão lindo É coberto de beleza A noite o gato se junta A lua que toma conta O galo canta cedinho Caboclo pega o caminho Na hora que o sol aponta Mas o caboclo da roça Veio morar na cidade Trouxe os filhos pra estudar E ir para a faculdade Sem apoio na lavoura Ele teve que parar Hoje a cidade tá cheia Não tem mais onde morar Vive todo amontoado Muito já desempregado E não pode mais voltar Pra roubar uma pinha leia E hoje eu arrisquei a sorte Mesmo levando batida Para mim foi um esporte Caí no fogo paulista Virei o leão do norte Surrei o velho barreiro Apaguei o cangaceiro Porque tem o braço forte Escondeu na vila velha Ele é o coteiroso valente Surroca e tão revoltado Começou a ficar doente Daí a grande surpresa O paisano era o tenente Ele viu o camarada E saiu lá na calçada Foi nas mãos do presidente E saiu lá na calçada Fez a farra Balinha chutou pra mim Bagaceira de garrafa Nesta hora foi selvagem Abracei ela com raça Já entrei no casarão Com sete ouro na mão Retroquei São João na barra A Jamel enciumada Mergulhou na praianinha Com sua mão de cristal Foi coçando a canelinha Porque tenho três fazendas Boa ideia foi a minha Do jornal que tem na banca Desprezei a rosa branca Pra fugir com a caipirinha O sol quente está por cima Do calor e do mormaço O brejo está na baixada E a fumaça no espaço Condilhão está por cima De avenida e riacho Passo por cima da porra A água passa por baixo O telhado está por cima Por baixo está o esteio Em cima está o começo Mais embaixo está o meio A água passa lá embaixo Lá de cima ela vem Saia curta está na em cima Bem pra baixo está o joelho A brasa está por cima Por baixo está o carvão Por baixo está o alicerço E por cima a construção Cavalo está por baixo Do arreio e do peão Cavalo pula pra cima Pra jogar o peão no chão O dólar está por cima Por baixo nunca ficou O tatu está lá embaixo De tanto que cavo por Tem gente que está por cima Pisando em quem me ajudou Não pode ficar por baixo Meu povão trabalhador Tô chegando minha gente Hoje é no som da viola Hoje eu não quero tristeza Solidão mandei embora Quero cantar e dançar Pela madrugada fora Quero ver poeira subir E a butina sem a sola Tá do jeito que eu queria Esta festa brasileira Loira negra e morena Nacional e estrangeira Tem violeiro, tem piano E locutor de rodeio O bailão tá animado E eu já tô pelo meio Nesse meu verde amarelo Eu não tenho paradeiro Minha vida é festança De janeiro a janeiro Sou o primeiro a chegar Pra sair o derradeiro Essa é a minha fina rotina De um cancioneiro Amanhã levanto o centro Do um, tapa na ressaca Jogo a viola nas costas A caminho de outra praça Amoro só por um dia Que é pra não perder a graça Deixo a prenda dormindo E vou beber em outra taça Fazenda da liberdade Aonde o coronel vivia Seus colonos empregados Cozavam de regalia Mas tudo que é bom Se acaba cada coisa Tem seu dia Foi numa tarde de maio Que o coronel falecia O preto velho chorou Na hora que o caixão saía Era o pião mais antigo Que na fazenda existia A morte do coronel Ai seu filho virou patrão Mas não herdou de seu pai Aquele bom coração Mandou chamar o preto velho E disse sem compaixão Vou mandar você embora Não tenho mais precisão Preciso de gente nova Pra tratar das criação Foi mais um golpe doído Na vida desse cristão No palanque da mangueira O preto velho encostou Ali de cabeça baixa Seu passado recordou De quantos bois Fui a banos Nos seus braços Já berrou Quantos pontos redomou Sua chilena quebrou Um estalo no portão E de repente ele escutou Um pantaneiro furioso Na mangueira penetrou A filha do fazendeiro A filha do fazendeiro A sua prendinha querida Aquele anjo inocente Brincava tão interdida O preto saiu correndo Com suas pernas enfraquecidas Parou na frente do boi Quando ele deu a investida Quando ele deu a investida No chifre do pantaneiro Suas forças foi vencida Pra salvar a sinhazinha Ele arriscou sua própria vida O fazendeiro correndo Cinco tiros disparou Derrubou o pantaneiro Mas nada disso adiantou Abraçando o preto velho O coitado ainda falou Bandidez e a sinhazinha Do susto que ela levou Eu preciso ir embora Minha hora já chegou E o preto de alma branca Desse mundo descansou Quero aqui homenagear O violeiro de verdade Que sempre leva alegria E não carrega maldade Levar mensagem de paz É minha prioridade Respeitando a violeirada Do sertão e da cidade Com seu talento e capacidade Eu sou mais um violeiro Que canta a moda raiz Toco viola nas costas E também com o nariz Com a viola no chão Ainda sou aprendiz A criança da chagraça O mais velho pede bis Nessa brincadeira A gente é feliz Tem violeiro em todo canto E nunca grava o CD Mas quando toca arrepia E nem todos podem ver Eles são a garantia Pra tradição se manter Se não tivesse mais shows E a camarada e TV A moda de viola não vai morrer Com a viola nos braços Conta histórias do sertão Põe a viola no peito Pra cantar uma paixão Se é pra falar de Deus Encosta no coração Também atende pedidos Que vem lá da multidão Putuca, requinta e o bordão A viola é dom de Deus Não pode ofender ninguém Não é arma para o mal É instrumento para o bem Cada um toca de um jeito E daí o que é que tem Não tem esperto nem trouxa Se um vai o outro vem Que Deus abençoe todos Amém Eu comprei um sítiozinho Por nome de pedra dela Ao lado de uma colina Distante da currutela Numa estradinha de terra Lá na frente uma cancela Virando ao lado direito Tem uma paisagem singela É uma casa de caboclo Que Deus mora dentro dela Tem o meu gado leiteiro E um cavalo bom de sela O chapéu de boiadeiro Com presilhas na barbela Tenho meus morcos de ceva São tratados na quirela Tem parreira no quintal Laranjeira e ciriguela Tenho galinhas, caipira E dangola, tagarela Eu cultivo meu roçado Com dois burros bons de trela Quando a chuva cai na planta Traz verdura na panela Corre água cristalina Debaixo de uma pinguela A florada dos IPs Anuncia primavera Tem botões de rosas brancas Lá embaixo da janela Quando chega o mês de junho Tem o terço na capela São Antônio e São João Pra São Pedro a gente espera Tem o baile de barraca Só depois de queimar vela Enfeitando o palizado Procurando a flor mais bela Bandeirolas coloridas Nas cores verde e amarela Meu sítio é meu paraíso A natureza revela Tenho uma boa viola Pra eu cantar com cautela Tenho meu casal de filhos João Pedro e a Gabriela Adoro minha cabocla Morena cor de canela Ela vive nos meus braços Eu vivo nos braços dela Nesta vida de artista sempre cheia de conquistas Muita coisa acontece Novidades e surpresas Alegrias e tristezas Que a gente não esquece Muita grana sempre à vista E muita mulher bonita É o que mais aparece Coração sempre se entrega O destino de casas regras E a gente obedece Certa vez uma menina Lá em Santa Catarina Fim de show ficou no pé No meio de tanta gente Ela veio sorridente Como quem sabe o que quer Cuxa e show no meu ouvido Quero ir pro hotel contigo Me leve se tu puder Acredite, não te engano Tenho 17 anos Mas já sou uma mulher Morena cor de jambu Olhos claros no encanto Toda prosa conversar Eu então pensei comigo Esta morena é um perigo Eu vou ter que caprichar E eu todo empolgado Com a jovem do meu lado Tão bonita pra me amar A olhei com muito gosto Percebi que o seu rosto Tinha traços familiares E chegando no hotel Ela doce e feito mel Fez questão de me dizer Relaxe, fique à vontade Eu vim aqui na verdade Foi só pra te conhecer Não sou uma mulher perdida Vim saber da sua vida Se isso não te aborrecer Por favor, não me estranhe Mas trago da minha mãe Um recado pra você No chão em Minas Gerais Talvez nem se lembra mais Pois foi apenas mais um Minha mãe te conheceu E nunca mais te esqueceu Seu amor não foi comum Que Deus proteja seu lar Nunca deixe de cantar Mesmo sem motivo algum Sou mineira de piedade Sou a filha de verdade Sua fã número um Nunca deixe de cantar 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 Vou formar uma rica fazenda, no mais belo ponto da serra Vou levar uma vida tranquila, previsão de maduro não erra Com uma tribo, parceiro e infância, boa luta e não fujo da guerra Tenho sangue de índio nas veias e a pele vermelha da cor desta terra Vou levar uma índia comigo, eu por ela sou apaixonado Nos momentos amargos da vida, sempre espero e feliz ao meu lado O dinheiro que eu tenho é bastante, vai dar pra viver sossegado Não preciso pensar no futuro, está tudo seguro num banco guardado Todo mar um cavalo arrediu, puro sangue de raça formada Nas pastagens da minha fazenda, quero ouvir o mugir da boiada Quando chega no mês de setembro, ver as flores na mata orvalhada Meu relógio são os passarinhos, cantando cedinho na beira da estrada Quero ter na fazenda de tudo, com vatura e muita liberdade O ar puro da brisa do campo, sobre as margens do rio a vontade Eu sou filho de índio matuto, não me ajeito com tanta vaidade Vou viver uma vida modesta e os anos que me restam longe da cidade Música Com a viola no peito Faço verso apaixonado Bato pagode bonito Pro interior do meu estado Onde eu vou, levo alegria Com o pinho do meu lado Eu fui criado na roça E com a viola sou grudado Cheguei logo numa festa Eu já fui me enturmando Passei a mão na viola Tocatilho fui entrando Faça chuva ou faça sol Passo a noite ponteando Não nego minhas origens Sul, caipira e interiorano Deus me deu um dom divino Para o povão eu mostrar Quando eu repico a viola Só falta ela falar Eu respiro o ar do campo Tenho orgulho de contar Eu acordo logo cedo Ouvindo o galo cantar Logo cedo eu levanto Espero de amanhecer O cantar dos passarinhos Coisa linda de se ver A viola é o meu sertão Minha razão de viver Aqui eu sempre vivi Aqui quero morrer Onde tem disputa Tem vencedor Onde tem torneio Tem ganhador Onde tem a paz Existe o amor Toda oração Também tem louvor Onde tem roseira Tem beija-flor Onde tem viola Tem cantador Onde tem a lua Tem ceresteiro Onde tem cadeia Tem prisioneiro Onde tem boiada Tem boiadeiro Onde tem diamante Tem garimpeiro Onde tem a guerra Tem fuzileiro Onde tem pagode Tem violeiro Onde tem caipira Tem forgazão Onde tem desprezo Tem solidão Onde tem amor Também tem paixão Onde tem viola Tem violão Onde eu chego Já tem pulsão Pra cantar De viola Com perfeição Onde tem bandango Tem alegria Onde tem cachaça Onde tem cachaça Tem arrelia Onde tem vetroso Tem covardia Onde a vida Boa Tem regalia Honestidade Tem garantia Onde tem José Também tem Maria Aprendi a tocar viola Aprendi a tocar viola Foi assim por brincadeira Como nordestino Como nordestino Como nordestino Aprendi O manejo Da peixeira No peixeira Que foi ninado Da infância Sorrateira Tinha aço Tinha aço Onde tem pausado Da família Minera Eu diviso Onde eu toco As estrelas Eu adoro O meu lugar Eu riacho A ribanceira A casa no pé Da serra Acolho A família Inteira A noite Sou nego Manto E o barulho Da cordeira Eu canto Aqui no meu canto Sempre Sempre pra cada Porteira Já despachei a saudade De uma morena trigueira De um amor Iniciado Terminado Por besteira E o cuio cantando Na copa Duma espinheira Lembrei dos beijos Trocados Eu e ela Na esteira Da estrada Dos meus amores Eu já baixei A poeira Secutei sonho Dourado No tronco De uma roeira Verso, viola e poesia Me acompanha A vida inteira O presente E o passado É meu mar Tudo e fronteira Eu adoro O meu lugar Eu riacho A ribanceira A casa No pé Da serra Acolhe A família inteira A noite O sonego Manto E o barulho Da coteira Eu canto aqui No meu canto Sempre pra cada Porteira Certa noite O berrante O berrante Ser um peão Ser um peão Ser um peão berrandeiro Recebe Recebe esta missão Protetor dos boiadeiros Protetor dos boiadeiros Protetor dos boiadeiros Se por acaso um esquiço Fugir da sua Fugir da sua boiada Depois voltar bem mansinho Errando atrás da manada Não é preciso ter medo Nem deve se admirar É o menino da porteira Que veio pra lhe ajudar Siga em frente, companheiro Já está pertinho a pousada Vejo no manto da noite O fim de mais uma jornada Toque o berrante ponteiro Grite com os bois peonada Eu vou subindo pro céu Na poeira da estrada Eu vou subindo pro céu Na poeira da estrada Na poeira da estrada Lá no céu chegou três homens Implorando a salvação Querendo entrar no céu E o porteiro diz que não Só pode entrar no céu Quem já foi um bom cristão Me contiu o que aconteceu Como que você correu Pra me dar a transmissão O primeiro foi dizendo Minha história é complicada Eu cheguei no apartamento E a porta tava encostada A mulher fica no solo E a cama desarrumada Marido desconfiado E o guarda-roupa trancado E a chave foi arrancada A mulher pegou a tremer De medo ficou amarela Ele pegou o guarda-roupa E a tirou pela janela Mas o pé do guarda-roupa Esbarrou-se na tramela Meu pescoço ele quebrou E a mulher me segurou E eu morri no traço dela O segundo foi dizendo A verdade eu nem vi Vim andando na calçada Uma pancada recebi Um baita de um guarda-roupa Caiu em cima de mim Eu só senti a pancada E depois não vi mais nada E foi assim que eu morri O terceiro foi dizendo Baixinho com a voz rouca Foi falando pro porteiro Sem tirar a mão da boca Eu também estava nessa Veja só que história louca Foi nesse acontecimento Era eu que estava dentro Do maldito guarda-roupa Eu não pulo em galho seco E nem pego bom de errado Meu tiro é firme e certeiro E o meu pote é calibrado Eu não durmo de botina Nem uso chapéu alheio Todo pagode que faço Pode crer num capaz feio Companheiro afirma o pé Tem gente nos perseguindo Quer caçar nosso mandato E o caminho visto lindo Quem viveu da nossa ajuda Precisou do nosso auxílio Hoje dão por recompensa Pau e pedra em nossos trilhos Todo mal será punido Todo bem recompensado A justiça nunca falha Quero ver o resultado Já que eu entrei nesta guerra Eu vou batalhar agora Meu pagode é chumbo grosso Eu fuzio minha viola Não desvio nenhum passo Não saio palmo da rota Não canto desafinado E nem vacilo nas notas O meu crânio é blindado Onde eu guardo o meu tesouro Pois foi dele que eu tirei Esse pagode de ouro A carreca carrega a serra Tartaruga leva o casco Avião leva a turbina Pra poder cortar o espaço Quem vive muito no frio Tem saudade do mormaço Quem ganhou na loteria Deixou de ser pobre um dia Pra se tornar um ricaço Quem é rico tem conforto Quem tem fama tem poder Quem tem juízo não sofre Nem faz o outro sofrer Eu nasci pra trabalhar Trabalhando vou viver Quem já nasceu preguiçoso Vivia as custas do mundo Vagabundo até morrer Quem tem inveja dos outros Nunca vive sossegado Porque a inveja mata Ou deixa o cara loprado Eu admiro quem sabe Fazer o que eu não sei Mas eu vou me esforçar Se preciso estudar Pra fazer o que ele fez Lá no bairro onde eu moro Tem um cara atrevido Ele diz que sabe tudo Mas pra mim é um convencido Quem sabe muito não fala Fica sempre rostido A simplicidade humana Mostra que o cara é bacana E muito desenvolvido Onde eu passo com a viola Sempre tem gente que olha Nos lugares que eu canto Todo mundo me apoia Faço isso porque gosto E cantar meu terno molha Subo o morro do macaco A procura de um buraco Estou na toca da jibóia Um boizinho atrevido Não podia ver mulher Quando via moça bonita Ele pegava no pé Um dia ele se meteu Com a filha de um coronel A menina era uma fera Mandou ele pra galera Correndo de marcha Correndo de marcha ré Correndo de marcha Usando roupa decente Vístido cobrindo ao joelho Um corpinho de viola Com cinturinha no meio O que chamava a atenção Era linda de feição Tinha um belo parceiro O boizinho foi dizendo Um gesto de gozação Mas que franguinha gostosa Que tremendo avião Que partizem os bonito Cabe aqui em minhas mãos Te juro linda guria Eu pago qualquer quantia Pra tocar este mamão Música A menina respondeu De maneira inteligente Esses mamãos já tem dono Tem um outro pretendente Mas eu vou lhe dar uma dica Se você quer realmente Vai depressa e não se atrasa Leva sua mãe em minha casa Que o papai tenha semente O caboclo decidido é astuto É do ator É calho da lenha verde É nascido lá no mato Não se embaraça com nada É manhoso igual o gato Foi uma mulher bonita Casta a sola do sapato O caboclo sertanejo Dá sorte e nunca reclama Pra ele vencer na vida Pula bem cedo da cama No lugar aonde mora Não tem rolo e não tem trama Sempre faz boa amizade E onde passa deixa fama Com os homens é turrão Com as mulheres é pacato Ele nunca deu moleza Ele nunca deu moleza Pra marmanha e pra gaiato Só anda em passos lentos Não corre nem pula alto Já pisou muito no barro Hoje só anda no asfalto As coisas boas da vida O caboclo nunca esquece Quando comete algum erro Cumpre a pena que merece Quando ele vai à igreja É pra fazer a sua prece Quando ama está testando Cumpre muito e não esquece O caboclo é tranquilo Pela própria natureza Não se irrita com ninguém A sua vida é uma beleza É esforçada e competente Pra levar o pão à mesa Vem na proteção divina Sua maior defesa O homem quebra a cabeça Quebra a ideia na leitura Quebra mesmo que ele tenha Um bom grau de formatura Miséria quebra o ricaço Quebra e deixa na pendura Olhar pra esconder a idade Quebra o galho na pintura Viola quebra a tristeza De quem vive na amargura Ventania forte quebra Quebra a casa de vidraça O pau d'água bebe e quebra Quebra o copo de cachaça A polícia quebra Teima do fazedor de arruaça Mulher quebra a paciência Das vizinhas com virraça Viola e invejoso Eu quebro com meu baguadão De raça Mulher quebra o juramento Quebra a graça e o sorriso Quebra um amor sincero Quebra um grande paraíso Se quebrar a esperança O homem quebra o juízo O futuro quebra o sonho De quem almeja indeciso A morte quebra a existência Quebra sem mandar aviso O fracasso também quebra Quebra o homem de dinheiro Quebra o capitalista Quebra e deixa em desespero Quebra o luxo da recaça Quebra muitos fazendeiros Soalho quebra nunca tira Meus versos quebra Quebra o meu leiro Pra quebrar o meu pagode Tem que me quebrar primeiro Estou voltando lá pra minha roça Eu não sirvo pra morar na cidade Lá no sertão eu tenho uma falhoça Aonde vive minha felicidade Aonde vive minha felicidade Não me acostumo com essa barulheira É tão difícil nessa correria Aqui adoeço de tanta canseira Engaiolado e sem ter alegria A minha roça Ordeiro a minha vida De sol a sol trabalho E não fico cansado E não fico cansado E não fico cansado Eu não fico cansado Lá eu sou livre Um paraíso de beleza Tenho certeza que Deus está me olhando Lá eu sou livre Um paraíso de beleza Tenho certeza que Deus está me olhando Mulher eu te amo e nos encontramos Pra fazer amor como a gente quer Amor escondido e tão proibido Meu amor de homem e o seu de mulher Mulher vaidosa às vezes tem goza Mas com pouca prosa voa onde quer Um amor ardente faz as nossas mentes Se transformando como uma corrente Em um mar furioso de grandes mares Minutos depois a calma corrente E as nossas mentes voltam normal Nossos corpos colados de amor cansado Repousam suados por sobre o lençol Então você olha para o meu rosto Muito lentamente vem a murmurar Você é o homem que eu mais desejo Sou muito feliz por poder te amar Silenciosamente te acaricio Sinto o teu corpo todo arrepiar Nosso sangue ferve Nosso sangue ferve de novo nas veias A grande maré se desencadeia Forma reboliço no sereno mar Minutos depois a calma corrente E as nossas mentes voltam ao normal Nossos corpos colados de amor cansado Repousam suados por sobre o lençol Tudo que eu faço na vida Capricho e faço bem feito Faço tudo com carinho E não admito defeito Faço música bonita Pra aumentar o meu conceito Faço o caboclo chorar Relembrando o amor desfeito Faço mulher suspirar Encostada no meu peito Qualquer dia desse eu faço lenha verde acender Faço feitiço virar porque sei me defender Eu tenho fé no meu taco Eu tenho fé no meu taco Estou pagando pra ver Quem bate a língua nos dentes Chorar e se arrepender Pequenique em minha sombra Quero ver quem vai fazer Faço o povo bater palma no lugar que eu ataco Faço moço Faço moça suspirar Apaixonada de fato Eu faço tudo perfeito Pra não ouvir desacato Faço o violeiro frouxo Enfiar a viola no saco Eu já fiz sem fazer força Tato sair do buraco Certa vez um professor Que a noite lecionava Ao regressar do trabalho Pela rua caminhava E quando chegou em casa Ele viu um rapazinho Que usando um capuz escuro Estava pichando o muro da casa Do seu vizinho O professor nesta hora Na sua casa entrou Revoltado ao telefone A polícia avisou E dentro de alguns minutos Em flagrante apanhou O rapaz ainda dizia Que em breve se vingaria Daquele que ele entregou No outro dia bem cedo O professor preocupado Procurando pelo filho Que não havia chegado Só depois de muita busca O professor já cansado No momento resolvia Ir até a delegacia Falar com o delegado E ao descrever o filho Que julgava ter sumido Gentilmente o delegado Levou ele até o presídio E diante a realidade Seu rosto perdeu o brilho Foi um golpe muito duro Porque o pichador de muro Era o seu próprio filho No braço desta viola Eu agora vou ser Eu vou falar A essência sertaneja Que está em primeiro lugar Com a rainha do rádio Um ditado popular A ruivinha mais bonita Que nasceu no Paraná Seu programa é um colosso No estado do Mato Grosso No estado do Mato Grosso Nas válvulas de Cuiabá Teu programa sertanejo Dá gosto de escutar Moda boa de verdade Que ela põe pra tocar Que ela põe pra tocar A bandeira sertaneja Ela sabe segurar Nosso ré de amarelo Se espalha pelo ar No querido Mato Grosso Seu programa é um colosso Nas rádios de Cuiabá Querida Zilda Coveia Preciso te homenagear Também vou lhe agradecer Por meu nome divulgar Compositor e poeta Também querem te abraçar A essência sertaneja Que chegou para ficar É no chão de Mato Grosso Seu programa é um colosso Nas rádios de Cuiabá Nesse verso derradeiro O registrado eu vou deixar O meu agradecimento A todos que me escutaram Aos fãs do Brasil inteiro Que escutam meu cantar O rádio leva a mensagem Onde eu não posso chegar Amigas de Zilda Corrinha Sertaneja de mão cheia Nas rádios de Cuiabá Nas rádios de Cuiabá Nas rádios de Cuiabá Música Vejo com certo receio A evolução e o progresso Porque o homem destrói Parte do nosso universo É do planeta terrestre O animal mais perverso O homem vem destruindo Tudo que Deus te deixou Parte das nossas florestas O fogo já devastou Deixando marcas no solo Por onde o homem passou Hoje quem vê nossas matas Tem vontade de chorar Porque uma parte delas Virou cinza e foi pro ar É o homem destruindo O mundo dele habitar O ar que nós respiramos Já está contaminado Nas águas dos nossos rios Petritos são despejados Acabando com os peixes Que morrem envenenados Música O homem constrói de tudo Só pensando em nobreza Transformando o nosso globo Num cenário de tristeza Porém esquece que a vida Depende da natureza Com a ganância do homem Que só pensa no presente Esquece que no futuro Virão os seus descendentes Reparar com o inferno Que já foi um céu decente Deus fez tudo com carinho Pois tudo no lugar certo Pois tudo no lugar certo Deixou o mundo perfeito Só de belezas coberto Mas o homem ignorante Pensa que é mais esperto Por isso acaba com tudo O que Deus lhe deixou de graça A terra pede socorro Mas sou bicho por terraça Só irá viver contente Ao ver o mundo em fumaça Música Não fale mal dos mineiros Que eu não acho engraçado Música Mineiro não é cachorro Para ser tão humilhado Mineiro é boa gente Mineiro não é palhaço Sem falar mal dos mineiros Faço dele um bagaço Música Porque também sou mineiro Seu filho de gente honrada Mineiro no sangue quente Que não enjeita parada Sou de Maria da Fé Sou da terra do progresso Os mineiros em São Paulo Estão fazendo sucesso Música Minas é uma terra boa Terra de grande fartura Lá tem muitos cafezais Cegados de raça pura Mineiro é o rei do marpente Vocês sabe como é Foi no estado de Minas Que nasceu o rei Belé Quem quiser saber meu nome Me pergunte por favor Porque eu não sou daqui Eu vim do interior Mineiro nunca perdeu Mineiro é cabra valente Mineiro é cabra valente Eu dou minha própria vida Pra defender minha gente Música Agora eu vou terminar Meu pagode verdadeiro Música Eu pisei do pé de alguém Desço desde o quarto e meio Música Vou deixar um forte abraço Aos amigos da verdade Se eu morrer Eu deixo a fama E também vai ficar saudade Música Vim pro interior paulista E deixei o chão de Minas Lá deixei uma mineira Que amei desde menina De te amar eternamente Jurei sobre a lei divina Mas recebi o desprezo Que mudou a minha sina Por isso é que eu vim embora Dizem que homem não chora Mesmo que a sorte A ruína Eu vivendo longe dela Vou sofrendo em surdina Cê durma o sonho com ela Isso já virou rotina Coração foi amoroso Mas agora se a previna Lorena dos olhos preto O seu olhar me ilumina Cabelo preto fechado Sobre as costas Para amargo E feita cintura fina Música Em noite de lua clara Que me veja em solidão Abraço a minha viola Pra cantar qualquer canção Mas nos versos que eu canto Fala de amor e paixão A saudade me abraça Me leva até o portão Vejo o luar Vejo o luar sobre o monte E a minha Belo horizonte Está longe da visão Dei a minha despedida Em um aperto de mão Estou sofrendo distante Mas é minha opinião Nesse peito apaixonado Tem amor no coração Quando o pranto da saudade Molhar aquela afeição Eu volto pra minha terra Meu sofrimento encerra Será a melhor solução O amor não a saudade A saudade Que me abraça O amor não a saudade Dei a minha vida Não a saudade Eu vou te dar